O lançamento do Crescer, Programa Nacional de Microcrédito, representa um grande incentivo à democratização do crédito. A avaliação foi feita pela presidenta Dilma Rousseff. Uma das características do programa é a redução da taxa de juros que cai de 60 para 8% ao ano. Com a expansão, o Programa Nacional de Microcrédito vai receber mais investimentos. Até 2013 vão ser 3 bilhões de reais divididos entre quatro bancos públicos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O Tesouro Nacional também vai entrar com 500 milhões de reais por ano. Os juros cobrados nos empréstimos são outra boa novidade. Eles caem de 60% ao ano para 8%. E cada operação de crédito para capital de giro ou financiamento pode chegar a 15 mil reais. A meta é atingir 3 milhões e 400 mil pessoas nos próximos dois anos e meio. O ministro da Fazenda defendeu que o programa vai incentivar a inclusão produtiva da população de baixa renda. O Crescer vai dar mais recursos, um volume maior de crédito com uma taxa de juros menor. O objetivo desse programa é elevar o padrão de vida da população mais pobre e gerar empregos ainda nesse segmento da população. É uma população que se tiver acesso a um pequeno volume de crédito, é uma costureira que vai poder comprar uma máquina de costura e vai ampliar a sua renda. É o pipoqueiro que compra um novo carrinho de pipoca. É a confeiteira que vai triplicar a produção de doces e, portanto, talvez aumentar significativamente a sua renda. Dessa maneira, nós vamos estar dando a oportunidade de realização de novos negócios para esses segmentos da população, estimulando o empreendedorismo. Certamente, essas pessoas vão também ser estimuladas a abrirem uma conta bancária, portanto, vai haver um aumento da bancarização. Para o Tesouro Nacional participar do Programa Nacional de Microcrédito, o governo vai enviar uma medida provisória ao Congresso. É ela que vai permitir que sejam feitas as primeiras operações de crédito junto aos empreendedores com renda de até R$ 120 mil por ano. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que o Programa Nacional de Microcrédito vai gerar empregos e riquezas para a economia do país, além de se integrar com outras ações do governo, como o Brasil Sem Miséria. O nosso objetivo é garantir a milhões de pequenos empreendedores, alguns que ainda estão na informalidade, acesso a recursos para investimentos em condições mais adequadas, com juros muito mais baixos, porque, na verdade, 4% a 5%, 2,5%, 4% ou 5% ao ano de taxa de juros não é sob nenhuma circunstância adequada. E queremos dar essas condições para que eles possam abrir e expandir seu negócio e gerar riqueza para o Brasil.